O número de terrenos baldios com lixo, sofá abandonado e mato que às vezes passa a altura do corpo são sinônimos de aumento de criadouros e de risco de pessoas infectadas pelo vírus da DEN. Os terrenos baldios são locais também que a gente encontra focos. Não é o nosso maior foco principal, que ainda são os domicílios, aquele local com acúmulo de lixo no fundo da casa, o pote de alimentação do animal. Esse fator do meio ambiente está agindo constantemente, ele aplicando essa multa frente à população que não cuida dos seus espaços, ela vem a contribuir com o setor de endemias, com o cuidado com relação à dengue, porque o terreno baldio ele é vistoriado pelo agente também. Somente este ano foram 650 multas aplicadas em lotes com matagal ou lixo, número que já superou as 400 multas aplicadas ano passado. Também este ano começou a aumentar o número de casos, a ponto de no mês de abril, Cascavel decretar epidemia de dengue. Além do trabalho intenso dos agentes de endemias e do fumacê, que atualmente está com ciclos nos bairros Veneza e Cascavel Velho, o aumento no valor das multas para quem não cuida dos imóveis e que está em debate na Câmara de Vereadores, entra como mais um aliado na guerra contra o mosquito da dengue. A aplicação da multa vai ser naquele momento, a pessoa vai pagar, mas é preciso que além dela pagar e sofrer no bolso aquele dia a multa, ela precisa se conscientizar que isso é um trabalho sequencial. Então a multa vem a contribuir sim, mas desde que o morador tenha a consciência dos cuidados que ele precisa ter. O projeto de lei que será votado nesta terça-feira, em segunda discussão na Casa de Leis, dobra o valor da multa. Atualmente a penalidade é de 0,05 UFM e passará para 0,1 UFM. Em valores, isso significa que passará de R$ 2,63 para R$ 5,26 por metro quadrado. O prazo para regularizar a situação após a notificação também cai dos atuais 30 dias para apenas 7. O desleixo com os terrenos das casas e com os lotes vazios já custaram vidas em decorrência da dengue. Já tivemos cinco óbitos registrados, isso é bastante preocupante. Importante a gente conversar com todos sobre dengue. Se eu estou cuidando do meu espaço, vamos conversar com o vizinho para que ele também olhe. O que a gente quer, que a comunidade em conjunto, todos percebam a necessidade de tomar cuidado. A comunidade em conjunto, todos percebam a necessidade de tomar cuidado. O que é isso?